Salve, salve pessoal, eu sou o Rogerinho Pinheira, seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Estamos começando mais um vlog direto aqui de Orlando, na Flórida E hoje eu vou falar do visto EB2NW barato, é isso mesmo Pagar pouco pra ter esse visto que tem oportunidade de trazer pra cá Nesse país maravilhoso, país de primeiro mundo E daqui você pode, quem sabe, depois aplicar, depois de 5 anos e ser um cidadão americano É isso mesmo rapaziada, eu estou aqui na minha casa Essa aqui é a minha casa, ali tá o meu carrinho E nós estamos aqui no meu condomínio Aqui eu resolvi bater um papo pra você porque a galera tá me perguntando muito Sobre custo do EB2NW Então eu vou falar do EB2NW barato Então, me acompanha aí Então galera, sabe o que eu não entendi ainda? Por que esses advogados cobram tão caro pra fazer o visto EB2NW? Alguém poderia me explicar? Pode deixar no comentário aqui Se tiver algum advogado de imigração, responde aqui Por que você cobra 20 mil dólares, 25 mil dólares Pra fazer um processo de alguém que já é elegível O cara já é elegível, bicho Pera aí, tá lá dizendo lá Tá lá no site da imigração americana, lá na USS Tá lá dizendo bem claro as exigências E lá tá pedindo que você cumpra algumas daquelas exigências Não são nem todas Por que você cobra 20, 18, 16 mil dólares Isso é um tapa na cara dos brasileiros Na verdade eu não consigo entender isso Sabe por quê? Porque você pode fazer sozinho Essa que é a verdade Você pode fazer sozinho esse processo Basta você ir pra frente do computador e pronto, cara Você vai demorar um mês, dois meses ali Na frente você vai conseguir fazer Porque eu fiz assim Eu fiz assim E olha que eu não manjo bem, cara E outra coisa Um outro mito que a galera fica falando aí Fica criando dificuldade Na verdade você não tem muito escritório De advocacia aí, rapaziada Que fica criando dificuldade, sabe por quê? Pra colocar dificuldade e colher facilidade É isso mesmo Aí eles falam que é isso Que é aquilo, outro Que é aquele negócio Que nada Rogerinho fez E o Rogerinho tem o seu green card Aplicando sozinho Sem advogado Então assim Para com esse negócio De achar que a aplicação Tem que ser com advogado A aplicação Não tem que ser com advogado, não Você pode fazer sozinho Só pra você ter uma ideia Dessa loucura doida Olha, se você for colocar 20 mil dólares Hoje na moeda Dá mais de 100 mil reais, cara E para um processo Onde a pessoa já é qualificada A participar Onde se essa pessoa Só pra você ter uma ideia Vamos dizer Vou dar um exemplo aí pra você Se você Que é qualificado Você é qualificado Se você tiver esses documentos Todos guardados na sua casa Que ele te pedir E na hora que você fecha Com o contrato lá Com o escritório de De advocacia Você manda tudo de uma vez Aí o cara fala Eu quero carta de recomendação Toma, eu já fiz Ah, eu quero aí Seus diplomas Toma aí Eu quero a tradução Toma, eu já fiz Se você mandar isso tudo pro cara O cara Em dois dias Três dias Ele vai fazer o seu processo E vai ganhar 20 mil dólares Nas suas costas Meu irmão É um tapa na cara É por isso Olha só É por isso Que eu resolvi Abrir a minha empresa De consultoria Pra dar oportunidade pra você Aí vai vir alguém aqui Um ou dois E vai falar Ah, sei lá o que ele tá fazendo Não, cara Eu quero que você faça Lá sozinho Lá mesmo No computador Para de pagar 20 mil dólares Para de pagar Esse negócio aqui De Como é que é É Tem lá um Sei lá o que Um ômetro lá Que você Vê lá E decide E decide lá Se você é qualificado Ou não Cara, tá tudo no site Qualquer um pode fazer Sem pagar nada Os caras Tem advogado aí Que cobra 400 dólares Por uma hora Para chegar para você E falar que você é qualificado Manda mensagem para mim Que eu falo para você Sem te cobrar nada Manda o áudio para mim Que eu falo para você Sem te cobrar nada Se você Se você É elegível Ao EB2NW Ou não Bicho Que babaquice É tanta gente ganhando dinheiro Tanta gente ganhando dinheiro Olha, eu fiz Eu paguei duas consultorias De 100 dólares Eu paguei duas consultorias Isso por quê? Porque naquela ideia Naquele momento Eu estava querendo Eu estava querendo Simplesmente Ter a certeza Se eu Valeria a pena Eu pagar 15, 16, 18 mil dólares Para um advogado E quase que eu fiz isso Quase que eu fiz isso Quase eu caí nessa besteira De pagar Esse valor todo Para um advogado Mas que nada Que nada Não paga Não paga Não paga Isso para um advogado Porque eles estão te cobrando O olho da cara Porque olha só Vou falar uma coisa para você Cada um tem o seu valor Lógico Cada um bota o preço que quiser Cada um tem o direito De cobrar E paga o otário Que quiser Essa que é a verdade Agora 20 mil dólares Está de sacanagem 20 mil dólares Já é demais Eu já ouvi falar Que tem empresa Que cobra 30 mil dólares O que esse cara faz? Então vamos lá Se eu não sou elegível E o cara me cobra 30 mil dólares Ou então se o cara Me garante o green card Se ele me garante Mas nem isso ele faz Ele não te garante o green card Ele só pega você Se você for elegível Então por que Que você vai pagar Esse valor Pelo amor De papai do céu Acorda Acorda E acorda Para de ser bobo Cara Para de ser bobo Então assim Vamos lá A ideia desse vídeo Aqui É É dizer para você Assim Que o EB2 NW Ele é um custo barato Por que? Porque você pode Fazer sozinho Tem somente Uma situação Que eu acho Que de repente Você poderia investir Que é exatamente A questão Do Business plan Do plano de negócio Ou do professional plan Então assim Nesses dois casos Eu até posso Aceitar que você pague Esse valor Que é em torno De 1.500 dólares Mais ou menos isso Entre uma e outra empresa Agora o restante Você pode fazer Mas vamos dizer assim Que você não queira fazer Ah eu não quero fazer Tal Porque eu não tenho tempo Aí é uma outra história Aí é uma outra história Então eu vou pagar Pô Então paga um preço justo Ô advogado Aí você que está assistindo Esse vídeo Manda esse vídeo meu Aqui Manda esse vídeo meu Para esses advogados Aí cara Pô Cobre o preço justo Do brasileiro Faz isso não Cobrar 20 mil dólares Eu acho Eu acho assim Que 10 mil dólares De repente É até É até legal Entendeu O cara cobrar Até 10 mil dólares Assim Tal É Porque está incluso O business plan Né Aí cai para Vamos dizer assim Cai para 8.500 Aí Se ele faz a tradução Ele vai gastar Da tradução Mais aí Uns 500 dólares Aí se ele faz As cópias Alguma coisa assim Vamos dizer assim Né cara Agora pô 20, 30 mil dólares Está de sacanagem Comigo cara Então foi por isso Que a gente criou A RP Consultes Certificados de Serviço A empresa para atender Cara Para atender Os brasileiros E assim Porque não tem Condições Não tem condições De você cobrar Esse valor todo E E E E E E assim O que mais me pressiona É o seguinte Ó Vou dar um outro exemplo Aqui Só para que vocês Possam entender Um pouquinho No onde eu quero chegar É Vamos dizer assim Que Vamos lá Às vezes o camarada Vai lá e E E precisa Comprovar A inocência Dele Em um crime Vou dar um exemplo Aí o advogado Vai atrás De provas Aí o advogado Vai atrás Aí o advogado Vai atrás De situações De evidências E tal Pô Ele tem todo um trabalho Ele vai reverter Um quadro Né Que o cara Foi condenado Injustamente Alguma coisa assim Pô Aí você vê Trabalho para o cara Aí você vê Que realmente Ele merece Cobrar o que ele cobra Agora Você pegar Não dá até vontade de rir Você pegar Ali Alguém Você faz uma reunião Com ele Você cobra Trezentos Quatrocentos dólares Uma hora Para você ouvir Para você querer saber dele Se ele é elegível Eu acho assim Justo cobrar Mas cobra cem dólares Pô Cobra cem dólares Ali Bota um Bota um assessor Seus Se for o caso Mas cobra cem dólares Ou menos até Cinquenta dólares Trinta dólares Né Para você pegar ali E ouvir do cara Se ele é elegível Aí quando o camarada É elegível Aí ele é elegível Então eu topo Pegar o processo dele Aí eu topo Pegar o processo dele Porque é elegível O cara já é elegível Você só vai montar Os documentos dele Vai mandar Para a imigração americana Meu amigo Poxa Não faz isso não Não faz isso não Não cobra trinta Vinte mil dólares Não Do povo brasileiro Não Eu sei que tem muita gente Que tem dinheiro para pagar Mas tem muita gente Que sonha vir Que vende casa Que vende carro Que vende Pega empréstimo Cara Então assim Fico revoltado mesmo Tá rapaziada Com esse vídeo Mas eu quero dizer Para vocês o seguinte Nós estamos aí Se você Quer saber Se você é elegível Ou não Ao visto EV2 NW Manda aqui Para mim Vou deixar Meu telefone Aqui Meu whatsapp Você entra em contato Comigo E eu vou responder Para você de graça Manda mensagem Para mim Você vai mandar Mensagem para mim Você já manda O seu currículo Você já manda O seu currículo Eu vou falar É sim Não Ok Se eu tiver alguma dúvida Eu vou perguntar Para você E pronto No mais rapaziada Quero pedir para vocês Deixarem aqui Nos seus comentários O que vocês querem saber Quais são as dúvidas Que você tem Ou qual tipo de vídeo Você gostaria Que eu gravasse Sobre o EV2 NW Ok Então É isso aí É nós Segue aí A gente aí Deixe nos comentários Aqui Dá o like Para a gente Para fortalecer o canal E até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau